Eu respeito muito se você é vegetariano, mas gente, se você é carnívoro, olha isso! Tem como não ficar com água na boca? Restaurantes Madeiro, exatamente, o estudo de caso de Curitiba, o que eles vêm nos ensinar hoje? Especifique um nicho de mercado. Esse empresário curitibano, ele soube exatamente com a rede Madeiro, o que ele soube fazer? Focar em carne, churrascaria, massas. Por quê? Porque ele ama um nicho e ele sabe atender muito bem esse nicho específico. Não tente atirar para tudo quanto é lado. Foque no segmento e ó, venda!